Este é o melhor headphone e eu posso provar imersão total, som de alto nível e sem falar do máximo conforto que ele tem. Então estou falando do nosso queridinho Amet Soundwave. Fala galera! Vou mostrar para vocês os detalhes do mais novo headphone da Amet, o Amet Soundwave. Ele vem nessa caixa linda que mostra vários detalhes dele. Quando você abre a caixa, tira o isopor de proteção. Olha ele aí, que lindo! Que lindo! Olha ele aí, que lindo! Que lindo! Aqui a gente tem os acessórios de conexão. Que é o cabo de áudio e o cabo de carregamento. E aqui tem o manual de uso com todas as informações que você precisa saber. E por fim, essa bolsinha linda para você carregar o seu headphone para qualquer lugar. Agora, bora falar do Amet Soundwave. Esse headphone, ele vem equipado com ANC híbrido. Mas o que é isso, Ruth? Ele emite ondas sonoras ao contrário dos sons externos. Então isso bloqueia, fazendo que você fique completamente imerso na sua playlist, sem distrações. Ah, e ele também tem quatro microfones de autossensibilidade e tecnologia Crystal Voice. Isso garante que captura um áudio extremamente claro. Então você que usa para videochamada, por exemplo, uma gravação, fica completamente limpo. E a conexão 5.3 do Bluetooth faz com que seja rápido e estável. E outro diferencial, gente, é a bateria dele, que dura até 70 horas. E se o ANC estiver ligado, ele dura 45 horas. Além disso tudo, pessoal, o Amet Soundwave, ele é confortável. Por quê? Ele é muito leve e tem essas almofadas macias, que também ajudam na vendação do som. Agora eu vou te mostrar os botões. E para ligar e desligar, aperte esse botão aqui, do meio. E para ligar o ANC, basta apertar o botão, que é esse que está aqui do lado. Está vendo? E para desligar, aperta de novo. Lembrando que o manual explica certinho como usar os botões em cada situação. Como atender chamada, trocar de música e pausar. Então é isso, pessoal. O Amet Soundwave é um fone de altíssima qualidade, que vai te ajudar muito. Seja na hora de focar ou de relaxar. Beleza? Então, até mais!